E aí pessoal, aqui quem fala é o Erivelto e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para vocês essa chuva linda, calma e serena que está caindo na cidade hoje em 26 de abril de 2022. Espero que vocês gostem da vista panorâmica que eu fiz da chuva chegando em nossa cidade. E aí E aí E aí E aí